Olha, é muito emocionante, eu tenho orgulho de estar aqui e foi um prazer ter participado com as meninas. Há quanto tempo você pratica o esporte? No laço comprido, mesmo há um ano. Um ano e já veio no primeiro duelo e já foi campeã? Isso, é o meu quinto, quinta vez que eu laço. Satisfeita com o resultado? Muito. E a Letícia também, que é de Itiquira, veio aqui prestigiar o evento. Há quanto tempo você já laça, Letícia? Eu estou laçando há sete meses e é o primeiro duelo fora da cidade. Satisfeita com o resultado? Com certeza. Foi muito difícil? Um pouco. Com muita menina muito boa. Sim, com certeza representando a outra de Itiquira que ganhou, a Lilia, que é uma das campeãs também com a gente. Agora, eu vejo que o importante disso, além da disputa, é a amizade que vocês fazem durante o campeonato. Sim, sim, com certeza. Conhece muita gente? Não, não muita. Nos campeonatos? Ah, a gente acaba conhecendo bastante gente, né? Aí é muito bom. E a experiência de participar desses duelos fora de casa é boa? Muito boa. É uma experiência que a gente vai levando, né? É muito boa. O duelo foi show de bola. Eu acredito que ele surpreendeu tanto o pessoal que veio de fora, até mesmo os organizadores, pelo nível de competidor que veio na festa e pela quantidade também. Surpreendeu as equipes que fizeram participante aqui hoje? Sim, sem dúvida. É uma festa grande aí. Eu acredito que passou de 100 laçadores, então é uma baita uma festa. Você que participa de vários torneios de laço comprido, como que você vê esse especial hoje aqui em Alto Garças? Eles estão de parabéns. A organização aí, em nome do Luiz Antônio, o Fabinho, que são companheiros nossos, que direto estão lá no Itiquira junto conosco também. Estão de parabéns. A festa bem organizada. Está correndo tudo certinho. Vão levar algum título para casa? Então, agora vai começar a disputa das equipes. Estamos com quatro equipes classificadas. E vamos torcer que dê certo para a gente conseguir levar alguma coisa para o Itiquira também. Está confiante? Estamos, estamos confiando sim. Estamos no aguardo aí, na expectativa. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus que deu tudo certo, o meu patrocinador, que é da Casa de Carne e Gobbi, Paulinho, de Itiquira. E eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora, que estava tudo certo, o gado bom, tudo correu dentro do padrão. E agora está acabando a prova, se encerrando, e dá tempo da gente ir embora para casa ainda. Foi difícil conquistar esse prêmio? Ah, foi. A gente se dedica bastante, não é fácil, mas graças a Deus a gente foi abençoado para isso. A gente vem treinando fazia bastante tempo e deu certo. Você que participa de vários campeonatos aí afora, como você vê a organização do evento? Foi muito bem organizado. Como o senhor relatou, eu saio bastante. Já vem de quatro finais de semana seguidos que eu vou de prova em prova. E a organização está de parabéns. É, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, povo de Itiquira. E agradecer a Deus, né, de nós estar aqui em mais um evento maravilhoso, um evento muito bom, muito especial. Principalmente para a gente, né, que vem competindo em busca dos nossos objetivos, né. E é isso aí. Agradecer a Deus novamente e agradecer as comissões todas aí. E é isso. Um abraço a todos, né, e que Deus abençoe a todos. Satisfeito com o resultado? Com certeza, graças a Deus. Bem organizado. Um evento grande e de boa qualidade. Itiquira também tem evento de qualidade como esse? Com certeza. Agora mesmo teve, esses dias para trás lá, um evento muito bom também. Os organizadores de lá também são competentes, igual aqui. E muito bom, muito bom. Logicamente, como vocês vieram para cá, o pessoal de Alto Gars também prestigiu o evento de vocês? Com certeza. Todo ano, não faia não. A meninada participa e tem que ser assim. Um participa para lá, o outro vem para cá e a gente está aí para isso. O modelo de laço cumprido é um esporte da família? Com certeza. Esse aí é o melhor esporte que está tendo hoje. Tirando a gurizada das drogas, tirando a gurizada das ruas. E é o que nós temos que apoiar, essa molecada que vem chegando aí. Eu avalio esse duelo. O negócio é o seguinte. A gente já estivemos participando de outros eventos aqui no CTG de Alto Garsa. E eu fiquei realmente impressionado com a estrutura, com as reformas de estrutura que eles fizeram aqui. Com a comissão, com todo o pessoal envolvido. Principalmente com a qualidade do gado. Nós viemos lá de Primavera do Leste. Graças a Deus nós conseguimos se consagrar campeão de várias categorias. E eu só tenho a agradecer e parabenizar a todos os envolvidos. O que pode se falar desse primeiro duelo? Você que também participou e também obteve os prêmios de campeão. Só agradecer primeiramente a Deus. Agradecer ao Tuico, que é um cliente nosso, amigo da gente. A festa do Alto Garsa é uma festa muito boa. Um padrão de pista, padrão de gado excepcional. Uma festa que não tem o que falar, nem tem o que a desejar. Boa mesmo a festa. E graças a Deus ainda somos campeões. Ainda viemos de Primavera do Leste até aqui. E só agradecer a todos os envolventes, juiz, pessoal da Copa, manejo, todo mundo. Boa, baita festa. Próximo duelo pode contar com a presença de vocês. Se Deus quiser nós estaremos presentes aí. Marcando presença, representando o nosso município, Primavera do Leste e a Fazenda JM. Levar os títulos também para casa. Se Deus quiser. A gente não vem atrás de títulos, mas já que ganhamos, graças a Deus está bom. Mas vem mais por causa da amizade, da companheiria de todos os rodeios da regional. Que nem tem Primavera, Campo Verde, Rondonópolis, Alto Garça. Nós vamos para o Goiás, vamos para o MS, Maduro do Sul. Vamos para o Lucas do Rio Verde, no Rei do Norte. E hoje estamos aqui no Alto Garça, uma baita, uma festa. Um parabéns para todos os organizadores da festa aí. Parabéns para dormir. É muito honroso para a gente ser campeão na cidade da gente. Repartimos uma vaca gorda entre os amigos e companheiros. Que aqui nós lutamos para ganhar dinheiro, e sim para integrar e ser parceiro de todo mundo. Então a gente fica... A emoção é maior ganhar na cidade da gente. Já tínhamos ganhado em outras cidades, mas na cidade da gente a emoção é maior. Você também, contente com o resultado, vai levar boas lembranças aqui de Alto Garça? Sim, sim. Aqui é uma cidade que nós foi bem recolhido. E obrigado a Deus e os patrocinadores e a família. Graças a Deus, sim. Tivemos a oportunidade de repartir uma vaca gorda aí para os companheiros. Agradecer a Deus em primeiro lugar e a todo mundo aí pela festa. Parabenizar a todo mundo aí. Então, parabéns. É uma honra muito grande ter um parceiro meu, um menino que aprendeu lá em casa. E esse aqui é um cara de festa grande. Já é uma honra estar junto com ele. Esse aqui não preciso nem falar. É o Zé Mola, é amigo da gente. É dali do Tiquira, me sinto em casa. E é uma honra muito grande mesmo, de verdade, poder rachar essa premiação com eles aí. E eu fico muito grato. E parabéns pela festa. Valeu a pena participar desse campeonato? Valeu muito. Graças a Deus deu tudo certo, né? Teu esse vando de agradecer que está sempre apoiando nós, né? Aqui do Alto Garça. Os companheiros nossos aqui também, né? Que estão sempre junto com nós. E agradecer a Deus. E você laça há quanto tempo? Laçando há um ano, mais ou menos. Junto com esse vando. Aprendi com ele lá e estamos seguindo carreira. Essa final foi muito emocionante. Eu corri meus cinco boas, eu estou invicto na prova. Não errei nenhuma armada hoje. E tenho só que agradecer primeiramente a Deus. E todo mundo da comissão que tem me convidado por esse evento. E estamos aí. Você percorreu uma grande distância para competir aqui. Foi difícil? Como é que você viu o nível da competição aqui? Então, andei bastante. Andei uns 700 e poucos quilômetros. E parei no Rondonópolis. Tenho que agradecer uns amigos também. E o nível da competição não foi muito fácil também. Muito laçador duro. E graças a Deus, Deus me abençoou. E me deu campeão.